Quando você me deixou a minha vida, desabou Quando você me deixou ao meu mundo, desabou Eu não sabia que a separação faz o homem chorar Fui do criança, o medo da escuridão Eu tô com frio, vem me aquecer Estou sozinho, não aguento a solidão Tô com saudades, por favor, volte pra mim Amor, não me deixe assim Amor, não me deixe assim Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor E as piranha de BH, tão sentando pra danar Quando você me deixou a minha vida, desabou Quando você me deixou, desabou Tão sentando pra danar Tão sentando, 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 sentando pra danar Fui do criança, o medo da escuridão Eu tô com frio, vem me aquecer Estou sozinho, não aguento a solidão Tô com saudades, por favor, volte pra mim Amor, não me deixe assim Amor, não me deixe assim Tô carente, eu tô Tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Ele, o homem, uma máquina Ele mesmo, o morro Uma festa enjaulada Tio Prod Brasil 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 Obrigado.